E galera, antes de começar essa partida que foi muito, muito frenética, a gente conseguiu destruir várias camas rápidas, vocês vão ver aí, deixa o tapão no gostei e se inscrevam no canal, hein, por favor, se inscreva no canal que a gente tá quase chegando a 3 milhões de inscritos, então se inscreve, compartilha e é nóis, vai pra gameplay aí, falou! Galera, vamos começar a nossa partida de rush, né, hoje a gente tem que fazer muito rush aqui, hoje eu tô com o jovem também, oi jovem! Não, mas hoje a gente não pode conversar, jovem, hoje o negócio tá frenético, deixa eu fazer isso, faz o seguinte, eu vou, ixi, meu Deus, eu vou fazer rush, já vou pra aquela cama ali do vermelho, vai, não vou nem perder tempo, eu poderia pegar diamante, poderia, mas já vou ali, ó, já vou ali pra ainda pegar, já destruiu o time vermelho, vai, 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 faz o seguinte, vai tampando a nossa cama com madeira, que aí eu já vou tentar, você toma cuidado que o cara já sabe que você tá aí, praticamente, ele já sabe, não, não sabe não, Nossa, olha o cara ali, ele nem viu Nem viu? Caraca, vai, vai, vai Os dois tão olhando pro negócio, os dois não tão olhando Quebra, quebra Sério? Quebrei Tá, beleza, quebrou tá ótimo, não precisa nem matar Nossa, calma, beleza Vamos rushar aqui agora, você tá ligado, né? Não, agora a gente tenta matar eles, né, mano? É a vingança, né, mano? Agora eu tô com a espada na mão, ó Pode vir Peraí, 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 agora eu vou matar ele, deixa eu fazer minha espada, fica aí protegendo Caraca, galera, conseguimos Ixi, eles tão vendo Aí, tão vendo, sabia Caraca, os caras tão bombando igual o Deus, mano, que isso Nossa Caraca, já me roubou minhas duas kills, hein, mano É, filho, ó, roubei até cezão, velho Que safado, mano Beleza, galera, primeiro time Vou tampar, vou tampar a nossa coisa aqui, porque Beleza, primeiro time, já conseguimos liquidar Agora, vamos tentar pegar o outro time Não, o que importa é você quebrar com um dos outros Você manda bem ali, tá ótimo Calma, agora a gente vai tentar pra outro time Ruxar aqui Ruxa daço Mano, eu não tenho nem espada Eu tô ruxando sem espada, velho Isso é louco Você não pegou um antes de ir, cabeceira Não, não, mas eu vou fazer aqui Eu vou pegar Fazer aqui Beleza Pegando o diamante Ó, ó, time branco, time branco Tá vindo pra você? Quebrei Quebrei Caraca Caraca, que combo, mano Eu ia matar o cara Só com a picareta Nossa, que combo, mano Vocês viram, né, galera Que combo Bom, vai lá Fica aí, João João, olha João, fala João Como assim, mano Como assim Bom, galera Essa do Ruxi Foi boa Já foram duas camas Nossa, deixa eu fazer agora Uma espada Que o negócio vai ficar louco aqui Pronto Agora eu vou fazer umas Pronto Beleza Bora lá Já fiz a espadinha Deixa eu ver aqui Ah, preciso de doze de gold Vou esperando aqui Você tem diamonds pra gente aí? Cara, não Mas eu tenho vontade de matar Matei Nossa Matei, matei, matei Boa Fazer mais bloco Bora, bora Bora E eu quero fazer uma picareta Beleza Nossa, é doze É doze, é doze Precisava de mais Não, não tem Cadê o outro branco? O outro branco sumiu Opa Nossa, o outro branco foi pro azul Pera aí Que isso, mano Nossa, agora eu vi O cara tá lagado, tio O cara tá lagadaço Que isso Pera aí O cara tá vindo aqui mesmo Pra me matar Really, isso? Eu não sei nem onde que você taca, mano Sério A boinha, mano Que isso, mano Legado, cara, mano Pera aí Qual bad foi destruída? A da azul A da azul A da azul, ok Nossa, é a cinza, relaxa Nossa Olha, olha Um feliz aqui, roxando Oi, você Era você Não Ixi, eu fiquei com medo agora Você falou um feliz Você falou um feliz E o caraca Onde tá o cara? Tá, beleza Eu vou agressivar a outra aqui Então vai, vai Eu queria agradecer Agradecer Deixa eu te falar O cara vazou dessa ilha aqui Beleza Eu vou só esperar um pouquinho, galera Pra fazer a nossa espada E agressivar na deles ali Beleza Ok A real é a real A real é que, mano Pera aí Eu vou Tem, tem Pronto A real que eu não sei se foi pra nossa ilha, né Mas eu nunca sei se vai pra nossa ilha ou não Eu tenho que testar um dia O que que você fez? Ah, tá Os baús? Não, não Se eu comprar um tinha upgrade Tipo Numa ilha separada Não foi a minha O que que você deu upgrade? Não, então Foi do Foi Foi aquele lá da Da Calma Esse aí, meu Calma aí Calma aqui Eu tô quietinho aqui Porque os caras não sabem que eu tô aqui Beleza Galera Eu tô em outra ilha Vai quebrar o tramo A outra caminha? Nossa, o cara Mano, a gente precisa de Olha o cara ali Olha o cara vazou Nossa Comenta aí no comentário Calma aí Mito Vamos ver o que eu vou fazer Foi Quebrou Caraca Matei Boa Cuidado com a azul, ó O azul tá voltando Já destruí Eu tô jogando muito, vem Azul, agora eu te pego Safado Ah, o vermelho já foi quebrado Então ele tá praticamente do nosso lado aqui, mano Então não vai Matei Boa Galera Caraca Foi mais um pra conta Como que tá o garoto? Como que tá o garoto? O monstro, né, mano? Moleque tá muito Nossa, galera Já levamos três camas Em menos De sei lá quantos minutos, cara Caraca, mano Eu tô Hoje Hoje eu tô no pique do Red Bull Aqui A emerald ainda vai ser o Dá o pique do Red Bull Tá, eu tô vendo aqui Não, eu tô vendo o que que eu posso fazer, cara Não, não tenho Picareta, né Fazer uma picareta melhor Hum, falta só mais um Beleza, fiz Picareta melhorzinha Sempre Ou É, não Fazer uma picareta Ok Boa Vamos ir Vou lá na ilha deles Qualquer coisa eu faço uma maçã dourada Eu tô aqui nos diamantes, tá Vou trocar um pouquinho longe Beleza O jovem ele cuida em casa Enquanto eu vou fazendo a jacina aqui, velho É bom Ó, o time amarelo tá ali, mano Beleza O time amarelo não Não acredita que nós estejamos aqui Quatro diamonds Então dá pra gente Brincar um pouquinho Deixa eu ficar A gente não precisa nada A gente não precisa Dá pra eles verem, então É, aqui não dá pra eles verem Virgem ainda tá Não, ainda tem Mano, são poucas camas em cima São a nossa do amarelo e a do verde É, isso Tem mais um time vermelho E eu Eu tirei três dessa, né Então Peraí Parou Bora Pera Oxi, jovem É Beleza Matei o amarelo Ah Amarelo ainda tá E você morreu Não O que aconteceu? Não tô dizendo não Ah, ali é o time amarelo Nossa O time amarelo é muito Foi aí Matei Caraca, eu matei Eu matei o último do amarelo Tô jogando Tô jogando muito Tô cagadaço Tio, essa é a verdade Nossa, velho Mais um que nós destrói Opa Mais um, velho Lá nos diamonds de novo Eu sou o cara dos upgrades E vou ser o cara da chacina, hein Matei um vermelho Beleza Ó, tem um vermelho no meio Ah, achei o vermelho Achei o último vermelho que faltava Ah, por isso que ele tá tão Por isso que ele tá tão bom Ele tá Tá dando upgrade direto Que isso Ah, nossa, velho Deixei com 6 de vida Ah, a espada dele tá dando um dano Tá dando um dano legal Por isso que ele tá forte Tá, beleza É Jovem Você tem Tem espada aí? Tem espada guardada? Tem espada de ferro aqui Acabei de fazer Ô, valeu, lindão Caraca, mano Obrigado por você tá Cuidando de casa, né Só nos Obrigado, mano Enquanto eu tô lá, não, mano Eu tô na guerra Tomando tiro, mano Só tá o jovem aqui em casa Só cuidando, tá ligado? Ah, não é um trabalho Não Não é fácil Porque tem que ficar pegando esses bagulho E tem que fazer E a real que Isso é muito importante O seu trabalho é muito mais importante Que o meu Porque se a casa tiver mais forte É difícil os caras agressivar Então, querendo ou não Tipo Meu trabalho é o mais idiota Você vai pensar assim mesmo Não, não Todos são bonitinhos Pera aí que eu vou Que bichona Agora eu vou fazer uma espada aqui De ferro De respeito, né Ô, a gente via Ô, pega os diamantes Ô, jovem E faz o upgrade É Mas aí O cara só, né Pede as coisas O Cauê é mó pidão Só fala É, só mó pidão Ajudar que é bom Ninguém ajuda É um upgrade Nosso sharpness Eu vou Consegui dar mais um Consigo dar outro Olha, olha como é que tá Sua espada agora Ah, tô vendo Nossa, agora eu ganho O PVP lá com o cara Certeza Agora é Nossa Ô, juro Se eu tivesse com essa espada Pelo menos um pouquinho mais Eu tinha ganhado aquele PVP Ele ficou com seis vidas Era só mais um combinho Eu ganhava Caraca, eu acho que dá pra Rupar mais uma vez Deixa eu ver Esse dá Ah não, já tá no máximo Não Tá de boa então Então eu vou na armadura, né Peraí Aí Pronto Nossa armadura A gente tá Faldando também Hum, falta só quatro Eu vou esperar Falta pouquinho Pouquinho Pra eu fazer um arco Pra quê? Ah, um arco? Fazer um arquinho Eu tenho Mano Tá Ah não, acho que é pra nossa ilha mesmo É porque você já melhorou É pra nossa ilha mesmo Então Deixa eu ver É Ó Só tem a gente O verde E um vermelho Você sabia? Não, não, mas Não, não, não Ainda tem o verde, né O verde Um vermelho Ah, sim Sim, ok E a gente É Falta pouquinho, galera Falta pouquinho Opa Ouvir barulho Quebrar Quebrar Quer dizer Matar o vermelho E quebrar a cama do Nossa, eu ouvi um barulho De enderpearl O verde tá longe Ah, o verde tá ali, ó Ah, mas o verde tem spawn ainda O cara usou o enderpearl pra ir pro meio Ok Beleza, mano Esse cara Tá, vamos lá Eu vou ir pro meio também Você vai ir pro meio, você tá vendo? Você vai ir pro meio, você é louco Não, mentira Pode ir É, mano Aqui eu sou Não, olha o cara ali, ó Tá no meio Tem que ir pra ganhar Relaxa Olha o verde aqui Ah, olha você aqui, ó Ah, ele tá com o enderpearl Ah, bad destruída Ele foi destruída Caraca O verde Ele tá tentando ruxar lá pro vermelho Ele vai vir pra nós, você quer ver? Calma, eu tô indo por trás Ele não sabe que eu tô indo por trás Ele tá vindo Calma, calma Vem Tocando coisa nossa Ó Peguei ele, peguei ele, peguei ele Tchau, amigo Abraço Agora tem que ver onde é que tá o outro Final kill Não, mas tem um time ainda Ah, não Eu ia falar Nossa Tem o vermelho Nossa Olha o caô Eu tô ficando muito louco Ah, você achou o final Eu achei que era nóis Eu ia falar Tem um time ainda com a cama É a gente Ó, tá no meio Tá no meio Tá no meio Peraí, peraí, peraí Vamo junto, vamo junto, vamo junto Você vai no meio Ó, ele tá lá no meio Então vai, tá Vai, vai, vai Peraí Os dois tão no meio, eu acho Não sei Ó, aqui ó, aqui ó Achei Vai matar um? E o outro, cadê? Eu vou tentar um Quando ele ruxar a nossa ilha Tem que agora a nossa ilha nem importa tanto, né O que importa é Nossa Matei Matei Ah, eu jogo muito, cara Tem mais Caraca, mano Essa eu caguei mesmo, mano Essa foi até peidinho, véi Vamo junto agora Vamo junto agora Não, peraí que eu vou fazer só uma sandourada e a gente vai Vamo lá Vai, se você quiser, só vai Só esses daqui já dá Vamo Vamo wait aí Eu vou dar final kill Só pra você ficar puto Ah, beleza Mano Oxi O cara morreu? Não, tem que Então, a gente tem que agressivar agora Porque o que acontece Daqui a pouco se destruem as camas Aí não vai ter mais como agressivar Ixi Viu pra onde? Meu Deus, eu preciso de bloco pra passar aqui Meu Deus, eu preciso de bloco Ah tá, eu tenho bloco, eu tenho bloco Nossa, eu não sabia que não tava aqui Ó, ele tá ali, ó Ah, ele tá vindo pra nossa ilha Já vi ele Já vi ele É, ele tá vindo pra nossa ilha, pera Não, 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 tá, não Ele tá vindo, ele veio aqui pro meio agora Então faz aí, faz aí Ali, ó Ó, 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 ó Agora, ó Ele viu que a gente tá indo pro meio Ele vai, é Ele acha que vai pra nossa ilha, ó Que borrão Hum, que feliz, né? Que feliz Ele vai tá Acho que vai Ele vai voltar aqui, né? Ele achou que os cara vai deixar Beleza Os cara tá ganhando Vai deixar ali Você ficou por aí Pera aí Eu vou agressivar O problema de você agressivar É que se você morre Aí, ó Ele tá indo pra Pra nossa ilha Ele tá aqui já Ah, vai, vai, vai Ixi, eu deixei ele com Pouco life Nossa, que ruim É porque o ruim é que ele já tá com Ele tá com espada diamante Ah, ele vai fugir, mano Ah, ele foi pro meio Não acredito É, eu ouvi um barulho de Ender Pearl Filho da mãe Não, de boa De boa Só a gente só não pode demorar muito A gente tem que matar ele rápido, velho Então a gente tem que ir junto Tem que ver se a gente faz alguma coisa também, mano Tá, vamos fazer o seguinte, galera Fazer o seguinte Eu vou... Tem, tem, tem ouro aí Me dá uma ouro pra eu fazer espada Já... Não, já fiz, já fiz Pera aí, você já fez o quê? Já fiz maçã dourada Que eu precisava Ai, caraca Eu vou... Pera aí, pera aí Eu vou pra essas ilhas aqui Que é nossa Só cuida do nosso... Só cuida... É, só cuida da nossa cama Pra ele não tomar ninguém, né? Aí, pronto Ele tá de diamond Não, relaxa Dá pra ganhar, assim Não é difícil, não É só... É só a gente ser mais inteligente, né, velho É isso Bom Galera, bora ir pro meio Eu vou tentar fazer alguma coisa aí Um pouco mais diferente agora Mais ousado Então Eu vou tentar ir pro meio E... Opa Ah, achei ele Tô tentando tocar coisa em mim Ah, não acredito Ele tá invisível Bem na hora, velho Nossa, mano Esse cara tá chato, mano Esse cara tá chato Tá chato Ah, ele tá chataço, mano Tá difícil, mano Tá difícil Vai, 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 vai O problema é que tá... Ele tá cheio de life Vai, 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 vai Eu tô atrás, eu tô atrás Mesmo que eu não tiver dano Vai, 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 vai Não, não dá, não dá Ele tá com 17 Tá cheio de coisa Não, não vou Vai, não, vai, não Calma, calma Não, não, não vou não Paciência A gente vai ganhar na... Olha, desceu Agora a gente pega ele Nossa, mano Pega ele, ele Vai Ah, meu Deus Morreu? Não Nossa, mano Esse cara, mano Esse cara tá jogando muito, velho Não, a gente tem que matar ele rápido Muito chato Nice Victory Aê GG, mano Caraca, galera Foi muito rápido essa partida A gente conseguiu levar Mano, quantas camas? Eu acho que eu levei umas 4 camas 4 Você levou todas por chama? É, todas as camas Eu levei, eu acho que 3 caras só Caraca Então, galera Foi isso o vídeo de hoje A gente fez um freneticasso, mano Conseguimos levar 4 camas 4 da 3 camas, eu não lembro Mas foi muita cama Mas se você curtiu, não se esqueça do gostei E quer que tenha mais Bad Wars Deixa o gostei, hein E comenta o que vocês acharam, hein Tamo junto, família É nóis Falou